saudações deles sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no melua eu sou cânio nobre estou de volta aqui com ele meus amigos que é desse jeito que a gente puxa para o vídeo aqui rapá e aí manos hoje alânios spawn o gamer aqui é isso aí meus amigos eu estou aqui com meu querido alânios spawn o porque nós temos que falar deste cara que está chegando na franquia mortal kombat deliciosamente no dia 17 de março temos o gameplay dele chegando no final combat também neste domingo trailer na verdade né só que hoje assim como nós fizemos com o coringa né alânios nós vamos fazer aqui o legado do spawn vamos comentar os jogos que o personagem apareceu e desde a era clássica ali super nintendo e tudo mais até hoje a gente vai passar por todos eles aqui comentar um pouquinho sobre as nossas experiências e tal e antes de continuar gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo no canal ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos amigos é uma regra do youtube então já tive poder ficar esperto e vem com a gente não se esqueça de seguir nas redes sociais está aparecendo para vocês o meu twitter e o meu insta e logo em de seguida do alânios então vamos lá meu querido alânios comece falando aí cara sobre o primeiro jogo do spawn que nós temos que comentar aqui hoje ele é um grande herói dentro dos quadrinhos vendeu para caramba mas ele não teve tantos jogos assim na verdade tem até um porquê disso e a gente vai começar acho que do melhor jogo do spawn acreditem ou não e foi o jogo do super nintendo que saiu em 1995 olha só esse foi o melhor jogo do spawn chamado todmark farland's spawn de videogame um jogo que saiu para o super nintendo console 16 bits ele é baseado né nas aventuras do personagem ali nas hqs e tanto na questão de jogabilidade de visual sem dúvida foi o melhor jogo do spawn ele era um jogador scrolling de plataforma né com elementos de ação ali cara era muito divertido jogar aquilo eu joguei muito na casa de um amigo meu quando eu era moleque cara é sensacional pois é cara esses jogos do spawn eu vou ser bem sincero com vocês aqui que a gente vai comentar nesse vídeo eu não joguei nenhum juro para vocês na absolutamente nenhum não tive contato e tal então assim eu vou falar o que eu pesquisei o que o vídeo gameplay aqui então porque o alânio ele jogou alguns desses então ele vai poder dar um tempo para não parecer mais pessoal em cima disso e eu achei bem legal entendeu esse primeiro joguinho do spawn que foi mostrado aqui como ela nos acabou de falar ele é um jogo de plataforma sai do scrolling aí de ação nos moldes daqueles jogos antigos que a gente conhece ele não é um biren up onde a gente dá um monte de porrada nos inimigos eles morrem não é uma porradinha só o inimigo morre ali e tal só que as fases são montadas de uma forma ele traz uma dificuldade bem considerável os gráficos são muito legais para época também sem falar trilha sonora dessa era 16 bits né cara que era um negócio que pregava na nossa memória e eu acho que com o spawn é diferente pelo pouco que eu já escutei aqui entendeu vocês devem ter pela memória jogos os mais novos não né mas os mais antigos aí devem ter pela memória revenge of shinobi shinobi 3 então o spawn ele é um jogo nesse estilo eu me lembro que ele era um jogo muito difícil mas ele era muito divertido os poderes do spawn são muito legais ele tem uma gama de poderes grande até onde ele lança um projétil verde ele concentra uma energia verde na mão para dar um soco ele dá um shoryuken pegando fogo aqui na minha opinião que foi um precursor do shinyuken do ken porque ele sobe girando pegando fogo um monte de bola de fogo em volta assim animal é um outro golpe de tela inteira onde ele brilha fica tudo verde assim com a capa para cima ficou legal de verdade eu gostei bastante achei extremamente divertido só que o jogo ele é difícil no nível cara pois é cara e daí a gente parte para o próximo jogo a gente tem comentado na nossa lista aqui meus amigos que é o spawn de eterno que foi lançado aí para o playstation em 97 e já começa a ladeira né Alanis como a gente costuma falar nos vídeos de fez elas isso que a gente comenta aí do mk o espaço função da mesma maneira só com jogos entendeu porque esse jogo que foi lançado playstation aqui meus amigos tá aparecendo gameplay de funder para vocês vejam só que negócio deplorável e a gente foi pesquisar um pouco a respeito porque eu principalmente não cheguei a jogar a gente foi ver ali a recepção na época que esse jogo foi lançado e tudo mais a gente tem aqui cara game spot dando 1.8 de 10 para esse jogo a higiene deu 2 de 10 para esse jogo também e eles alegaram todos basicamente a mesma coisa antes tem até algumas observações a mais aí poder fazer que que eram os controles muito pobres entendeu muito ruins mesmo os gráficos zoadaços como vocês podem ver aí era ps1 na época mais antigo beleza cara mas tinha muito jogo bem melhor do que isso ali e os gráficos também eram muito bugados Alanis além do controle de câmera que a gente pode até perceber um pouco no gameplay ali que era bem lento e não tinha como você ajustar imagina a tristeza brother falar para você que infelizmente esse jogo ele não foi bom confesso que eu parei de jogar jogo do spawn aí joguei muito do super nintendo e aí quando eu tive meu play 1 que eu vi esse jogo do spawn falei cara é dele mesmo que eu vou porque nessa época eu já tava lendo os quadrinhos do spawn e tudo mais foi uma decepção muito grande o personagem fazendo uma análise hoje né que eu entendo um pouquinho mais a respeito do assunto o spawn ele não foi modelado para aquele ângulo de câmera então enquanto ele corre de costa na tela ele pega coisa de sei lá 60% da câmera ali não é cara fica muito esquisito imagina aquelas tvs de tubo de antigo é o spawn correndo e você vendo as costas dele só não tem espaço do cenário dos lados ali posicionamento da câmera atrás dele é muito ruim naquela época o visual vocês sabem não era um negócio de alta definição então você vê aqueles detalhes todo granulado aquele negócio terrível cara sabe parece que tá sujo de areia os cenários também muito grandes tal as paredes grandes com detalhes minúsculos que você não conseguia notar por conta da resolução as músicas do jogo né elas apareciam na hora de um combate versus que tinha do contrário é tudo mudo pelo que eu aprendi você só tira a música se você quer criar uma tensão mas você não pode deixar desprovido de efeito sonoro e tudo mais e criar esse ambiente de tensão sem nenhum artifício visual também se vocês forem ver hoje os melhores gameplays o cara só fica dando chutinho de longe pois é isso que eu ia falar cara o gameplay que tá passando de fundo aí pra vocês meus amigos essas cenas de luz aqui vão mostrar aí primeiro muda a perspectiva de câmera totalmente quando ele vai enfrentar alguém e ele fica dando um monte de chutinho imagina se jogar um negócio desse o quanto enjoativo esse negócio não deve ser e outra coisa cara os interruptores que ele aperta ali para elevadores e tudo mais me lembrou o Doom de antigamente só que o Doom era muito melhor sem dúvida a única coisa que eu posso falar que eu acho legal que tinha nesse jogo quando você tá enfrentando os ralezinhos lá dava pra você arrancar o braço deles durante a luta esse daí era divertido pra caramba então pelo amor de Deus chega de falar desse jogo vamos pro próximo Alain vamos pro próximo porque aí a gente dá uma respirada o próximo jogo da lista aí foi feito pela Capcom né ele foi desenvolvido pela Capcom e publicado pela Capcom e pela Eidos né quem não lembra a Eidos é a mesma empresa que fez a Soul Reaver e também pelo Tomb Raider né você fala caramba esse jogo deve ter sido da hora não pois é cara porque o esquema desse jogo cara ele é o seguinte diferente desse que a gente acabou de comentar ele não é um jogo de plataforma aventura assim que você vai passando fase enfrentando inimigos e tudo mais não ele tem apenas 3 modos de jogo que é o Boss Rush Mode, o Team Battle Mode e o Battle Royale olha pra você ver que tinha Battle Royale nessa época já Alain é, tá vendo, o pai do Battle Royale é o Spawn exatamente Fortnite o que rapaz não é? que é um jogo basicamente de arena ali o primeiro modo como o próprio nome já diz você tinha que enfrentar um Boss o segundo modo que a gente comentou que é o de time a gente tinha que matar o time adversário pra poder vencer e o Battle Royale é como se fosse aquele free for all da vida tem todo mundo ali no mapa aí a pessoa que sobreviver no final acabou típico de um Battle Royale mesmo entendeu o jogo tinha muitos personagens no total de 37 pra gente poder escolher pra poder jogar esse negócio aí e a recepção ali pela crítica especializada da época não foi lá essas coisas não né Alain é, teve a Famitsu que deu acho que o maior score deu 31 de 40 no entanto o restante ali foi 6 de 10, 4 de 10, 6,5, B- a gente já começa a perceber que é bem melhor do que o 1 e o 2 que teve lá atrás né pois é, eles até falam aqui na recepção que esse é cotado para alguns como um dos melhores jogos do Spawn já feitos mesmo entendeu porque GameSpot, IGN ali deram uma nota até razoável pra ele por conta da diversão mas ele tinha lá seus problemas entendeu na verdade jogando de problema que fica na questão do gameplay né que é só um pós-rush né então ele não tem um negócio que conta uma história do personagem sabe não tem nada em cima disso ele é mais focado na ação mesmo lembrando que esse jogo ele foi lançado pra arcade né e depois foi relançado no Dreamcast no entanto o Spawn com tantas habilidades que ele tem e tudo mais esse jogo ele virou um shoot time up são vários personagens com skin de personagem do Spawn com arminha e atirando imagina o Fortnite com personagens do Spawn é isso e o próximo jogo que a gente vai comentar aqui do nosso grande Spawn meus amigos chegou em 2003 para o Playstation que é o Spawn Armageddon entendeu o Playstation 2 mais especificamente aí e esse né Alannius ele tinha os gráficos até bacanas mano é ele tinha um visual muito legal nesse daí você tinha um melee um combate melee bem melhor em comparação com o The Demon's Hand em comparação com o Eterno esse daí tem um combate melee muito melhor nesse momento ali a gente tem referência de Onimusha referência de Devil May Cry God of War então é um momento em que esses jogos de ação eles estavam dando exemplo de como é que se faz né um bom jogo de ação o jogo ele foi desenvolvido pela Point of View e publicado pela Namco então vendo como é que tá a situação ali certamente beberam um pouco dessas águas aí fizeram um jogo de ação né com aventura ali um hack slash que ficou um negócio legal o visual não ficou ruim não tá o visual ficou legal mas eu acredito que o jogo também pegou um pouco no gameplay apesar da ideia ser você fazer uns combos estilosos algumas coisas assim o que você percebe vendo o gameplay aí a questão é eu não sei se o jogo era só assim esse eu não joguei ou se o cara que tá jogando é ruim né mas o que a gente vê é que é praticamente o mesmo combo toda hora tem ali ponto de habilidade e tal o jogo desenvolve de certa forma mas o que você vê ali é ele dando machadada dando uns tiros e usando as correntinhas lá trava assim as correntinhas vai é muito esquisito cara ele fica travadão assim a corrente fica indo no oponente assim ele lá quietão assim travadão eu não vi nenhuma evolução em cima disso inclusive Alanis a gente vendo aqui a questão da recepção que a gente viu também nos outros jogos aí a crítica especializada da época bateu muito em cima nessa questão realmente do gameplay que era muito básico e repetitivo e os combos eram bem assim meh foi o que mais pesou porque os gráficos pra aquela época eles são até legais mas eles acabaram não trabalhando muito nesses outros aspectos que também são importantes entendeu não é só os gráficos que fazem o jogo então o visual ficou muito legal as músicas ficaram boas os efeitos sonoros não ficaram ruins o que faltou mesmo foi trabalhar o desenvolvimento do personagem na questão de habilidade pra que ele realmente pudesse trazer coisa nova ao longo do desenvolvimento do jogo que é o que não acontece e agora nós partimos para mais um jogo que a gente tem que comentar só que desta vez não é um jogo do spawn Alanis o personagem ele foi convidado a participar da edição do Soul Calibur ali do Xbox e este também eu não cheguei a jogar como eu já disse lá no início entendeu mas o Alanis experimentou de cabo a rabo né brother caramba Soul Calibur eu sempre gostei do Soul Calibur eu jogo desde a época que era Soul Edge Soul Blade Soul Edge Soul Calibur e aí chegou no Soul Calibur 2 ali eu joguei na verdade quando ele foi relançado na versão HD pra minha alegria essa versão HD foi relançada é a versão com o spawn do Xbox e eu joguei muito joguei com ele eu vou falar pra você que eu gostei senti falta da capa mas eles beberam da fonte do spawn Armageddon trazendo o spawn com o machado os golpes do spawn são divertidos o spawn é um personagem legal de se jogar ele não é o mais apelão do jogo mas ele tem alguns golpes muito bons quando eu joguei com ele foi um dos personagens que foi mais fácil de eu jogar e de zerar então o gameplay dele no Soul Calibur 2 eu gostei acharia mais legal se tivessem dado uma espada pra ele em vez de um machadinho mas ele faz uns movimentos tão legais ele bate no cara e joga o machado pega aqui em cima e bate de novo é legal ele fazendo umas manobras é divertido eu gostei no geral bacana demais e por fim nós teremos ele agora chegando no MK11 como a gente já comentou no início do vídeo tá chegando o trailer do personagem dia 17 de março nós teremos ele em nossas mãos Alanius para poder manuseá-lo que vai se tornar o main eterno do Alanius nesse jogo bom meus amigos então a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido esse legado do spawn a gente trazendo aqui os principais jogos que o personagem apareceu não se esqueça de comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso se vocês já jogaram todos esses jogos que a gente já comentou se tem algum que você não jogou o que você achou de tudo isso que foi mostrado aqui se você também não conhecia a gente vai adorar ver a opinião de vocês não se esqueça novamente deixar seu like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação nos próximos vídeos meus amigos vamos ficando por aqui um beijo gostou se deu uma olhada para o pinho esquerda e direita indicando de vocês até mais e vamos beijos